Olá, sejam bem-vindos. Na aula de hoje nós vamos falar sobre risosfera, entender esse conceito de risosfera e pensar nas suas implicações, nas suas interferências na dinâmica da comunidade microbiana do solo. Nós vamos perceber o quanto que a risosfera é uma região que os micro-organismos interferem e são influenciados por ela. Então, para a gente começar a entender esse conceito, primeiro a gente tem que entender um pouquinho sobre a raiz, entender quem é essa raiz, como ela funciona, como ela pode realmente interferir na dinâmica da comunidade microbiana. Bom, então a gente sempre pensa na raiz como sendo algo que vai fazer o que para a planta? Que vai trazer suporte, absorção de água, nutrientes. Ok, entender que a raiz é um órgão heterotrófico. O que que quer dizer isso? É um órgão que não faz fotossíntese. É um órgão que vai estar dependendo de que compostos orgânicos sejam enviados para ela. Então, a gente percebe que a raiz, ela recebe os fotoassimilados que vêm das folhas e isso pode consumir muito do que foi produzido por essa planta. Estima-se que até 60% do carbono que a planta ganha através da fotossíntese, seja enviado para as raízes. E essa raiz, uma parte desse material que ela recebe, ela usa para o seu próprio metabolismo. Mas uma parte, ela libera nessa região que a gente está chamando de risosfera. Então, a gente observa aqui que essa relação, ela traz uma série de coisas para a gente prestar atenção. Por quê? Então, a planta está fazendo fotossíntese. 60% aproximadamente de tudo que ela fotossimilou é enviado para as raízes, ou seja, mais da metade. E quando isso chega na raiz, basicamente, metade ela usa na respiração celular, ou seja, ela usa para a produção de energia. A outra metade, ela usa para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Porém, perceba que uma parte, ela vem realmente para compor os tecidos vegetais. Porém, existe uma outra parte que ela é liberada no solo, seja através de mucigel, seja através de exudados. Então, assim, existe uma série de fatores que interferem nessa proporção. Quanto é liberado? Quanto é usado para a formação de tecido? E a gente vai falar um pouquinho na aula de hoje. E esse material que ele é liberado, ele é importante por quê? Porque vai estar estimulando esses micro-organismos do solo. Então, essa relação aqui que a gente vai estar focando na aula de hoje, de entender que esses micro-organismos do solo, eles vão se beneficiar, muitas das vezes, por esse material que está sendo liberado pelas raízes. Então, assim, a gente percebe que essas raízes, elas podem ter diferentes efeitos no solo. Efeitos físicos, efeitos químicos e efeitos biológicos. Como efeitos físicos, a gente pode pensar na própria agregação do solo, que a raiz, ela vem se enrolando nas partículas e vem auxiliando nessa agregação. E isso aí interfere, como a gente já falou, por quê? Porque o micro-organismo, ele precisa de um micro-sítio para se manter. Então, a simples presença da raiz que mexe nessa agregação, vai interferir fisicamente falando na presença do micro-organismo. Mas a raiz, ela também pode ter um efeito químico. Por quê? Porque diversas reações vão estar ocorrendo ali naquela região próxima à raiz. Vamos dar um exemplo? A raiz, ela respira. Só de pensar nisso, a gente vai perceber que a relação dos gases próximo à raiz vai ser diferente da relação dos gases longe da raiz. A gente acabou de dizer que a raiz libera compostos orgânicos. Então, próximo da raiz, a disponibilidade de compostos orgânicos vai ser diferente de longe da raiz. E efeitos biológicos. Por quê? Porque quando a gente junta essas características, a gente vai ver que a biologia próximo da raiz vai ser diferente próximo do solo. Isso gera um ambiente que traz ali uma maior possibilidade para o desenvolvimento dos micro-organismos. A gente vai conhecer esse tal defeito risosférico. Onde a gente percebe um aumento na quantidade de micro-organismos próximos à raiz do que longe dela. Então, assim, a gente tem muitas coisas para visualizar quando a gente estiver falando de risosfera. Então, a gente não pode esquecer que a risosfera ela está diretamente relacionada a essas raízes. Então, entrando na risosfera propriamente dita, antes da gente ver esses conceitos, essas definições, eu gostaria de destacar um vídeo que a gente tem disponível no YouTube. Um vídeo, ele é bem curtinho. Eu queria apresentar ele aqui para vocês. Porém, por algum motivo que eu não consegui resolver, o áudio não está sendo transmitido na nossa videoaula. Então, eu não vou passá-lo aqui totalmente. Mas esse vídeo, ele traz assim, em pouquinho tempo, uma ilustração de como é esse processo. Então, observar essas raízes e o que ocorre ao redor delas. É um vídeo até antigo, mas ele traz assim bastante ilustração. Eu vou deixar o link para vocês, depois vocês podem assistir. Bom, então vamos entrar na risosfera propriamente dita. Que definição a gente pode imaginar quando a gente fala de risosfera? O que a gente consegue perceber quando a gente está falando dessa risosfera? Então, a risosfera, de uma maneira bem ampla, é o quê? É uma área de influência das raízes. Então, é a área ao redor das raízes, aonde ela está exercendo algum tipo de influência. Então, existem diferentes conceitos que vão aprimorando, afunilando essa relação. Então, eu posso dizer que é uma área que vai de 3 a 5 milímetros de distância da raiz, essa área de influência. E é uma área onde a atividade biológica é influenciada pelas raízes. Ou eu posso ainda destrinchar ainda mais esses conceitos. Percebam que isso varia de autor, isso varia do que a gente está querendo enfatizar. Então, são conceitos que devem ser utilizados de acordo com o princípio aonde a gente quer atingir, tá? Então, por exemplo, esse conceito de hectorrisosfera. O que é hectorrisosfera? É o conceito de risosfera, propriamente dito, essa área externa das raízes. A endorrisosfera já vai o quê? Dos tecidos corticais até o risoplano. Já é uma parte interna dessas raízes. E o que é o risoplano? É o limítrofe entre a raiz e o solo. Aquela película ali, bem próximo à raiz. E eu posso ainda olhar alguns conceitos, por exemplo, esse de actinorrisosfera. Quando que isso ocorre? Isso ocorre quando a gente vê uma planta que está em simbiose com a actinamiceia dos fixadores de nitrogênio. Ou uma micorrisosfera. A área de influência é quando ocorre a simbiose com fungos micorrísicos. Ou ainda uma espermosfera. Quando? Quando a gente tem uma semente em germinação. Então, percebe-se até que essa germinação da semente, então quando a semente começa a germinar, ela causa uma série de transformações ao seu redor. E isso até para alguns já se considera o quê? Como efeito risosférico iniciando. Então, ela nem ainda tem uma raiz propriamente dita. A raiz está começando a se desenvolver. E a gente já poderia considerar um efeito risosférico. Bom, então só deixando claro, a actorrisosfera, a parte mais externa dessa risosfera. A endorrisosfera, mais próxima. E o risoplano, essa área limítrofe da raiz. E nessas regiões a gente tem a presença de diferentes compostos. A gente vai falar um pouquinho mais. Mas a gente vai perceber que nessas regiões a gente pode ter lisados, a gente pode ter mucilagem, a gente pode ter os exudados propriamente dito. E isso vai interferir na interação com esses micro-organismos. Então, quais são esses materiais que são liberados na risosfera? Vamos olhar isso com mais detalhes. Diversos materiais podem ser liberados na risosfera. Compostos simples, compostos complexos. Compostos solúveis, compostos insolúveis em água. Pode ser uma liberação ativa, com gasto de energia, ou uma liberação passiva, sem gasto de energia. Que pode ocorrer por uma célula viva, ou até mesmo nos tecidos senescentes, nos tecidos mortos. Então, para a gente começar, vamos ver essas duas classes. De exudados e secreções. Então, a gente observa que a grande diferença entre um exudado e uma secreção não está só no peso molecular. Porque os exudados, eles tendem a ter baixo peso. Enquanto as secreções têm um peso molecular variado. Mas está muito mais relacionado ao gasto energético. Por quê? Porque exudados se entendem como substâncias que são liberadas sem gasto de energia. Enquanto as secreções já são liberadas com gasto energético, ou seja, de uma forma ativa. Mas, assim, são conceitos que a gente tem que, assim, aprimorar isso daí. E eles são, normalmente, liberados em conjunto. Então, às vezes, fica até difícil de você determinar um ou outro. Então, de modo geral, exudados e secreções são compostos orgânicos diversos, produzidos pelas plantas e utilizados pelos micro-organismos. Mas, atenção, alguns desses exudados e excreções também são produzidos pelos micro-organismos. Então, a gente percebe que alguns compostos são produzidos exclusivamente pelas plantas, porém outros também são produzidos pelos micro-organismos. Então, para determinar, isso já cria uma condição difícil. Por quê? Porque eu só vou conseguir determinar se foi produzido pela planta ou pelo micro-organismo se eu tiver uma condição axênica. Uma condição o quê? Que é onde eu não tenho micro-organismo. Eu tenho apenas o meu vegetal se desenvolvendo. Então, essa avaliação, ela demonstra que secreções exudados são diversos. Então, aminoácidos, ácidos orgânicos, carboidratos, enzimas, podem estar sendo liberados. A glicose é o composto amplamente liberado e é o mais utilizado pelos micro-organismos. Então, diferentes compostos podem ser liberados na forma de exudados ou secreções. Ácidos orgânicos, destacaria, por exemplo, o ácido lático, o ácido málico, o ácido propiônico, carboidratos diversos, destaque para quem? Para a glicose. Então, enzimas também podem estar sendo liberadas, e isso auxilia aí até nessa decomposição dos compostos orgânicos. E até mesmo alguns fatores que podem influenciar o desenvolvimento. Por exemplo, hormônios vegetais, tais como alqueno. E essa questão de ser produzida tanto pela planta quanto pelo micro-organismo faz com que experimentos tenham que ser realizados em condição aonde seja retirado o micro-organismo para comparar com a condição aonde o micro-organismo está presente. E o que se observou? Que, por exemplo, em meio estéreo, ou seja, na ausência de micro-organismo, a quantidade de glicose presente numa solução de cultivo, ela é maior do que na presença de micro-organismo. Não sei se eu troquei, deixa eu falar de novo. Na ausência de micro-organismo é maior do que na presença de micro-organismo. Então, o que isso está dizendo? Está dizendo que os micro-organismos estão utilizando aqueles compostos que foram produzidos. Por quê? Porque quando a planta está sozinha, a solução nutritiva, ela fica mais rica nesses compostos. Quando os micro-organismos estão presentes, a concentração diminui. Sinal de que os micro-organismos estão usando esses compostos. Porém, se a gente olhar outros compostos, por exemplo, a sacarose, o ácido oxaloacético, o ácido fumárico, a gente começa a perceber um leve aumento. O que isso quer dizer? Aqui, fica mais visível, porque eu tenho um aumento significativo. Que o ácido glutânico, ele é produzido pelo vegetal. Porém, quando esse vegetal está em contato com micro-organismos, ocorre uma maior concentração desse aminoácido na solução. Sinal de que? Sinal de que nessa condição, os micro-organismos também estão liberando esse composto. Que outros compostos podem ser liberados pelas plantas, nessa risosfera? Então, a gente pode destacar as mucilagens, o mucigel e os misados. Bom, são compostos que, assim, mucilagem, mucigel têm muitas semelhanças. A gente percebe que essas mucilagens, elas normalmente vão ser polissacarídeos hidratados, com aspecto gelatinoso. E vão ajudar essa raiz durante o seu crescimento. E os lisados, eles já se destacam por quê? Por serem compostos e liberados de células velhas ou senescentes. Então, olhando melhor para essa mucilagem, esse mucigel, eles têm algumas características em comum. Apresentam grupos carboxílicos que vão ser sítios de troca de ânions e cátions. Ou seja, isso auxilia na troca de nutrientes. Eles vão ter papel importante na nutrição vegetal. Eles têm uma natureza hidrofílica em função do nível de água. Então, quanto mais hidratados essa mucilagem, esse mucigel, menor a permeabilidade aos íons. Então, menos esses íons vão conseguir essa troca. Esses grupos carboxílicos, eles têm um papel por quê? Porque eles conseguem interagir com as argilas do solo. Ou seja, eles vão trabalhar na agregação desse solo. E o efeito biológico. Por quê? Porque eles vão ser um excelente hábitat para microbiota. imagina, eles têm ali toda essa questão desses ânions, desses cátions sendo um ótimo ciclo de troca. Então, eles acabam sendo um ótimo ambiente para esses micro-organismos. Muito bem. Então, eu já entendi os compostos que são liberados. Mas o que afeta essa liberação? Quando que ocorre a liberação de mais ou menos desses materiais? Então, de um modo geral, um modo bem amplo, a gente pode dizer que a deposição desses materiais pode variar em função da espécie vegetal, da idade, do vigor, do tipo de planta, de fatores ambientais, além, é claro, da presença dos micro-organismos. Então, a gente, assim, para resumir, a gente percebe que uma planta bem nutrida, uma planta que consegue exercer as suas funções de maneira eficaz, de uma maneira sem limitações, ela vai ter uma maior liberação desses materiais. Então, a gente consegue dizer que fatores que influenciam a fotossíntese também vão influenciar positivamente a liberação de exudados. Então, plantas mais vigorosas, em solos ricos em nutrientes, em condições ambientais ótimas, vão exudar maior quantidade de compostos. só que isso é muito variável. Uma série de fatores vão interferir. Por exemplo, uma planta que consegue fixar nitrogênio, ela vai ter uma maior disponibilidade desse elemento. Então, ela consegue liberar o quê? Mais compostos nitrogenados. Diferente de uma planta que já não tem essa possibilidade. então, a gente consegue perceber diferenças entre uma leguminosa fixadora de nitrogênio que libera mais compostos nitrogenados do que, por exemplo, uma planta T4. E o que ela tem melhor? Uma fotossíntese mais eficiente. Então, ela libera mais compostos de carbono. Porém, isso não é uma coisa fixa ao longo do ciclo dessa planta. Conforme essa planta se desenvolve, os teores vão variar. Então, olhando aqui como exemplo, a gente pode observar uma espécie de sorbo. Se a gente observar a liberação de nitrogênio ao longo do ciclo, a gente percebe que a liberação ela veio diminuindo. Enquanto a liberação de compostos de carbonos, carboidratos, ele teve um pico e depois ele diminuiu. Ao contrário do que acontece com uma crotalária. O que a gente observa? A gente observa que a liberação de compostos nitrogenados ela teve um pico enquanto a liberação de carboidratos veio diminuindo ao longo do ciclo. Se a gente olhar, por exemplo, para uma alfafa, a gente já vê uma coisa diferente. Olhando só o nitrogênio, a gente vê que ao longo do ciclo a liberação foi aumentando. Então, isso está relacionado diretamente com a fisiologia dessa planta. Ela vai liberar o que ela tem disponível. Então, ela vai ter essa questão de dependendo da sua nutrição, da sua condição para poder fazer essa liberação. Então, é óbvio que a planta precisa ter disponibilidade para fazer essa exudação. Então, se ela estiver deficiente de algum composto, a liberação vai ser prejudicada. Então, esse experimento aqui, o que ele demonstra? Ele demonstra uma solução nutritiva completa e compara a exudação que ocorreu quando ele fez uma solução que não tinha fósforo e uma solução que não tinha nitrogênio. E o que se percebe? Nessa condição, a liberação de compostos nitrogenados, na ausência de nitrogênio, foi muito reduzida em relação à presença. Mas, ao contrário, se coloca essa planta numa condição onde o fósforo é deficiente, acontece o efeito inverso. Por quê? Porque a planta, ela tem nitrogênio, ela consegue gerar alguns compostos, mas o metabolismo subsequente está sendo prejudicado. Então, ela produz aminoácidos e não tem como utilizar nos próximos processos metabólicos. Resultados, ela começa a liberar aqueles aminoácidos por quê? Porque ela não tem como usar. Então, ela vai exudar. E uma injúria? Então, se uma raiz, se ela sofrer uma injúria, nela vai ficar mais fácil de exudar, de liberar compostos nessa risosfera. Motivos para injúria podem ser diversos. Não o próprio manejo, uma prática cultural, ela pode causar uma injúria na raiz. O crescimento por si só, cada vez que uma raiz lateral, ela vai emergir, isso causa uma injúria. A própria microbiota pode causar uma injúria. Então, as diferentes causas de injúria podem mexer na quantidade de exudados. Só que, percebam uma coisa, esse aumento na quantidade de exudados é um aumento que ele vem fruto do quê? do estresse da planta. Então, embora isso cause um aumento na disponibilidade de substrato para os micro-organismos, a planta está estressada. Então, observando um experimento com sementes, frutos, aliás, de amendoim, com e sem injúria, o que se observou? Que quando eles estavam imaturos ou maduros, a escarificação causou uma injúria e aumentou a liberação de exudados. Então, compostos de carbono, eles foram liberados em maior quantidade quando esse fruto ele sofreu injúrias. Certo. Então, estou entendendo quais são os compostos, como eles são liberados, mas como que é esse ambiente físico-químico da risosfera? Como funciona o ambiente físico-químico na risosfera? Então, a primeira coisa que a gente percebe é a risosfera, ela tem um valor de pH, uma condição de pH que é diferente do solo adjacente. E essa variação no pH pode variar de uma até duas unidades, se a gente pensa. E por que que isso acontece? Porque a planta ela vai estar absorvendo nutrientes. Então, se ela estiver absorvendo muito mais cátios do que ânions, obrigatoriamente ela vai ter uma extrusão de prótons para a risosfera, o que vai causar acidez, redução do pH. Já se ela estiver absorvendo mais ânions, para contrabalancear, ela vai ter que extruir esse bicarbonato, esse ácido carbônico. E isso vai causar o que? Uma elevação no pH. Então, percebam que dependendo do que acontece nessa planta, o valor de pH vai ser influenciado e isso pode influenciar quem? Alguns micro-organismos que sejam sensíveis à variação no pH. Então, a nutrição da planta interfere no pH que pode interferir na microbiota. Então, de um modo assim, visível, uma planta que esteja sendo, recebendo nutrientes na forma de nitrato de amônia ou uma planta que esteja fazendo um processo de fixação biológica de nitrogênio. O que que se percebe? Percebe que com o passar dos ciclos, o pH na planta onde a fixação biológica de nitrogênio está ocorrendo, ele foi sendo reduzido. Por quê? Porque o processo de fixação de nitrogênio, ele vai gerar essa acidificação na risosfera. Então, ele produz amônio, ele produz amônio que vai causar o quê? Liberação de prótons. Então, isso mexe no pH da risosfera. um outro fator que é bem visível da gente entender. A raiz está respirando. Então, próximo à raiz, a disponibilidade dos gases vai ser diferente do que ocorre longe. Se a raiz está respirando, próximo da raiz, a disponibilidade de oxigênio é menor. E o que que está mais alto? A disponibilidade é um pouco de CO2. Ao contrário, conforme você vai se distanciando, a concentração de oxigênio ela aumenta. Dois fatores que eles acabam tendo uma relação entre si. O potencial hídrico da risosfera e a osmolalidade da solução. Por quê? Porque o potencial hídrico está relacionado a essa disponibilidade de água que existe na risosfera. Então, percebam que se essa planta ela estiver transpirando, evapotranspirando em excesso, ela vai estar ali retirando água dali daquela região próxima à raiz. Então, a gente vai ver uma redução na disponibilidade de água. Isso aumenta o potencial hídrico. E isso causa aí um problema. Por quê? Porque para as bactérias isso às vezes coloca ela numa situação limitante. Ela entra no estado de dormento. Enquanto fungos e actinomicetos devido às suas hífas conseguem explorar melhor o ambiente, eles às vezes conseguem se manter ativos e isso pode trazer até uma vantagem para esses micro-organismos. Por quê? Porque eles vão conseguir um espaço mais amplo para explorar sem ter que competir com as bactérias. E a osmolalidade? Onde que isso interfere? Isso interfere porque tem a ver com a concentração de solutos. Então, se essa planta ela estiver fazendo uma grande exudação de compostos ao redor da isosfera, a gente vai ter um aumento na concentração de solutos. e isso interfere nessa relação com os micro-organismos. Isso é um risco grande. Então, diferentes mecanismos precisam ser utilizados para poder regular essa osmolalidade. Existem mecanismos que são utilizados quando a concentração de soluto é alta, ou seja, quando a gente tem uma osmolalidade elevada e existem alguns que são utilizados quando essa concentração já é baixa. Falando dos processos quando a concentração é alta. Então, alguns micro-organismos produzem o que nós chamamos de solutos compatíveis. O que quer dizer isso? Eles vão produzir compostos que serão mantidos no seu citoplasma. Eles vão se manter internamente e com isso vão ajudar nessa modulação da osmolalidade externa. Outros já vão produzir o que nós chamamos de osmoprotetores. Por quê? Porque eles vão liberar esses solutos no exterior da sua célula. Para quê? Para garantir que ali fora existe uma barreira que não interfira no seu interior. Ah, mas que compostos que eles vão liberar? depende do micro-organismo. Tem micro-organismo que faz distinção entre aquele que ele mantém dentro e aquele que ele libera. E tem outros que o mesmo composto é utilizado como soluto compatível ou como osmoprotetor. E se a concentração for baixa? Bom, aí se a concentração for baixa o processo é diferente. Por quê? Porque se tem baixo soluto fora da célula a tendência é que aquele micro-organismo perca soluto para o exterior. Por quê? Gradiente de concentração. Então ele vai ter que usar mecanismo para não deixar que o soluto se perca. Então ele pode fazer mecanismos que alterem a membrana, a sensibilidade dessa membrana e nisso ele pode mudar sua composição de lipídios, acúmulo de carboidratos e até produzir polissacarídeos que vão fazer o quê? Vão gerar uma proteção externa. Polissacarídeos extracelulares. E a avaliação dessa capacidade dos micro-organismos traz uma classificação. Por quê? Porque não é todo micro-organismo que tem essa capacidade. Alguns não conseguem regular e não conseguem usar nenhum tipo de mecanismo para se proteger nessa variação. Então eles são os mais sensíveis. Outros produzem quando? Quando a situação de estresse acontece. Então o micro-organismo está de boa, não está produzindo nenhum tipo de soluto compatível, só que ele percebe uma mudança no seu ambiente. então ele vai produzir. A maioria das bactérias de grã negativa se encaixam nesse grupo. Então elas só produzem esses solutos compatíveis quando induzidas. Outros micro-organismos produzem constitutivamente, o que quer dizer isso? Eles estão sempre produzindo uma quantidade. Só que ainda que o estresse aconteça, eles não conseguem aumentar. eles produzem aquela quantidade sempre. Enquanto outros produzem uma quantidade constitutivamente, porém, na medida que o estresse acontece, eles aumentam a produção. A maioria das bactérias gram-positivas se encaixam nesse grupo. Por isso elas têm uma grande capacidade de osmoregulação. o estresse. Como é que o estresse interfere então na liberação desses compostos? Como é que ele interfere nessa dinâmica da risosfera? Então, a gente já viu fatores que causam estresse, injúrias, as interferências no crescimento dessa raiz. E foi feito um experimento onde se usou bolinhas de vidro. Chama de vidro balotinho. Esse é um experimento bem antigo. E o que se observou? Que quando você usava as bolinhas de tamanhos maiores ou bolinhas de tamanhos menores. Se eu tenho bolas de tamanhos maiores, eu posso imaginar que os poros que serão formados serão grandes em relação àquelas bolinhas de tamanhos minúsculos. Então, preste atenção. Por quê? Porque quando a planta foi crescida numa solução nutritiva que não tinha essas bolinhas, ela teve isso aqui de desenvolvimento radicular. Na presença das bolinhas de maior tamanho, olha como a raiz dela aumentou. Por quê? Porque provavelmente ela conseguiu explorar aqueles poros e ela foi se enovelando ao redor daquelas bolinhas. Então, a gente teve um maior desenvolvimento radicular. porém, quando a porosidade foi menor, porque as bolinhas eram pequenas, esse desenvolvimento já não foi expressivo e ele ficou bem similar à da solução nutritiva sem bolinha alguma. Porém, isso foi apenas em relação ao desenvolvimento radicular. E a gente, quando olha a exudação, a gente vê que a diferença foi marcante. Por quê? Porque nessa condição, aonde você tinha bolinhas maiores e onde você tinha bolinhas menores, o que se percebeu? Se percebeu um aumento grande na exudação. Então, em solução, a gente observou um aumento muito grande na quantidade de aminoácidos e na quantidade de carboidratos. ou seja, a planta ficou estressada por essa condição aqui desses poros tão minúsculos. Isso dificultou o desenvolvimento dela. O que ela fez? Ela acabou tendo que exudar mais compostos. Ah, tá, que bom, ela exudou mais, então isso é legal. Não, não necessariamente. Por quê? Porque se você aí já observar o conteúdo na raiz, a gente percebe o quê? Uma redução na quantidade interna da planta. Então, acabou que ela liberou muito mais na solução do que o que ela foi capaz de estocar. Então, isso pode estar limitando o desenvolvimento dela. E como é que essa risosfera, esse efeito risosférico afeta a densidade, quantidade e a diversidade microbiana? bom, então não é só a densidade, quantidade, mas também os grupos, os tipos de compostos que estão sendo ali depositados nessa risosfera que vão interferir, tá? Então, assim, a gente vai perceber que próximo da raiz, na risosfera, a quantidade de micro-organismos vai ser muito superior ao que ocorre no solo longe da risosfera. E isso é muito mais, assim, visível para alguns grupos. Por quê? Se a gente, por exemplo, for falar de uma alga, esse efeito não é tão marcante. Por que não? Ela consegue fazer fotossíntese, então ela não depende tanto assim de compostos orgânicos que estão sendo depositados pela planta. Porém, determinados compostos talvez sejam interessantes para ela e ela vai obter na risosfera, mas, de um modo geral, ela é capaz de se desenvolver longe da risosfera. Enquanto outros micro-organismos já são mais sensíveis, mais dependentes dessa condição. Então, observando esse efeito risosférico, isso causa o que nós chamamos de uma relação RS. O que é essa relação RS? É a relação que existe entre a quantidade de micro-organismos na risosfera e a quantidade de micro-organismos no solo. E a gente percebe que isso, além de ser dependente do tipo de micro-organismo, também depende do tipo de planta. Então, por exemplo, para bactérias, essa relação RS é muito alta. Então, a risosfera tem uma quantidade muito superior de bactérias do que no solo livre. quando a gente olha isso para cetinomisetos e fungos, essa relação já não é tão ampla assim. E aquilo que a gente falou da alga? Para as algas, isso é praticamente inexistente. Então, as algas, elas conseguem se adaptar bem em ambos os ambientes. Mas não é só o tipo de micro-organismos. As funções exercidas, elas também vão ser diferentes. Então, micro-organismos amonificadores, produtoras de gás, anaeróbica, desnutrificantes, celulolíticas, elas vão variar em função dessa condição. Então, percebam que algumas funções, elas estarão sendo predominantemente exercidas na risosfera, ao passo que outras conseguem ser exercidas no solo. Cabe ressaltar o que? que quando a gente vem para uma formadora de esporo, nessa relação já não fica assim tão ampla. Por quê? Porque ao formar esporo no solo, ela consegue se manter numa condição limitante. Mas, ao mudar de espécie vegetal, a gente percebe uma variação nessa relação RS. Então, determinados vegetais têm uma capacidade de atrair esse micro-organismo, de recrutar micro-organismo, que é diferente de outros. Então, percebam que a relação entre a quantidade de bactéria entre essas duas espécies vegetais é muito diferente. Então, assim, não prestem atenção apenas na quantidade total de micro-organismos. Vamos olhar muito mais essa relação RS. em função disso, se a gente entende que existe um favorecimento na risosfera, a gente entende que quanto mais próximo, maior a quantidade de micro-organismos. Quanto mais longe, menor a quantidade de micro-organismos. Então, a risosfera, ela cria locais, ela cria micro-sítios que favorecem os micro-organismos. Por quê? Tem maior quantidade de compostos orgânicos e outras substâncias essenciais para o desenvolvimento. Então, quanto mais distante da raiz, menor a quantidade de micro-organismos. Alguns grupos serão, reduzirão essa quantidade mais rápido do que outros. e o que que esses micro-organismos estão fazendo na risosfera? Esses micro-organismos na risosfera, eles podem estar de forma saprofítica, eles podem estar envolvidos em alguma simbiose, eles podem estar envolvidos, podem ser patógenos. Então, a função deles ali, a ecologia deles é variada. e cada um deles vai ter uma estratégia, uma maneira de aproveitar as diferentes condições ambientais. Então, existem alguns micro-organismos que são chamados de oportunistas. Por quê? Qual é a principal característica deles? Eles têm crescimento rápido e uma alta capacidade competitiva. Então, provavelmente, eles produzem uma série de antibióticos, eles produzem uma série de fatores que, permitem que eles se desenvolvam e limitam o crescimento de outros. Ao contrário, os estrategistas, eles não se multiplicam tão rápido. O crescimento deles é mais lento, mas eles são mais especializados. Então, eles conseguem atingir nichos locais que outros micro-organismos não conseguem. Então, de um modo geral, a gente vai encontrar os oportunistas nas raízes mais novas. enquanto os estrategistas já vão preferir as raízes mais velhas. Muito bem. Existe alguma relação, nítida, a gente pensar em grupos de micro-organismos? Sim. Por quê? Por exemplo, se a gente pensar na risosfera como sendo um ambiente altamente competitivo, a gente vai perceber que as grã-negativas tendem a ser mais favorecidas. Por quê? Porque elas conseguem produzir um grande número de antibióticos e são resistentes a muitos deles. Então, elas se desenvolvem rápido e elas conseguem competir de uma maneira mais específica. Olhando esse slide, olhando esse gráfico, ele traz uma representação. Uma representação onde você tem o solo e onde você tem a risosfera de trigo e de soja. Muito bem. E esse efeito que a gente vai ver aqui, ele está associado ao efeito da temperatura. Mas percebam que, de um modo geral, a gente tem um predomínio de quê? Que no solo, a gente tem bactérias predominando que são o quê? pleomórficas que conseguem essa variação. Enquanto quando a gente entra na risosfera, a tendência é que a gente tenha um predomínio das grã-negativas em relação às outras. Então, a temperatura reduz a incidência delas. Então, com o aumento da temperatura, a gente vê uma redução nessa quantidade aqui, principalmente se a gente pensar no trigo. Na soja, já foi um efeito contrário. Porém, de um modo geral, a quantidade de grã-negativas, ela tende a ser maior do que a de grã-positiva na risosfera. Complexidade nutricional. Qual é a relação disso com a risosfera? a risosfera é um local onde você tende a ter compostos mais simples, compostos onde eles são de cadeia mais curta e de mais fácil degradação. Então, a gente falou já que o que é mais resultado na risosfera? É a glicose. Então, a gente percebe que na risosfera a gente tem micro-organismos que se desenvolvem melhor em meios de cultura simples que apresentam uma complexidade nutricional menor do que aqueles que estão no solo. Então, se a gente comparar um solo e risosfera risoplano, aquela região limítrofa, o que a gente percebe? Que na risosfera, se a gente fizer um meio simples e contabilizar a quantidade de micro-organismos, a gente vai ver que com sais orgânicos, glicose e aminoácidos, o meio mais simples, a gente tem um predomínio de bactérias do risoplano. Agora, quando a gente pega um meio mais complexo, onde a gente usa extrato de solo, onde a gente usa extrato de levedura, eu não consigo determinar a composição precisa desses compostos. Então, eu trouxe uma complexidade para essa nutrição. Eu vejo um predomínio de quem? De bactérias que se desenvolvem no solo em relação às bactérias que se desenvolvem na risosfera. Então, uma vez que eu percebo essa variação na complexidade nutricional, eu percebo que existe uma dificuldade de eu cultivar esses micro-organismos. Por quê? Porque eu não sei o que eles precisam. Por isso que a gente diz que a maior parte dos micro-organismos do solo, eles são não cultiváveis. Então, existem uma série de trabalhos que trabalham com biologia molecular, avaliando DNA, RNA desses micro-organismos que encontram micro-organismos diversos. Quando a gente vai para o meio de cultura, quando a gente tenta isolar, cultivar, a gente não consegue. e isso está relacionado a essa complexidade nutricional. Vamos olhar aqui, a porcentagem da população total. Então, quando a gente observa a relação que existe entre o solo e a risosfera, a gente vai ver que na risosfera, a maior parte dos micro-organismos tem, maior parte não, mas 33% não precisam de um nenhum fator especial. Então, eles conseguem se desenvolver. Enquanto os outros 67% precisam de um fator. Mas, no solo, o percentual é mais baixo. Então, são pouquíssimos que não precisam de um fator especial. Enquanto a grande maioria precisam de algum fator especial para o seu desenvolvimento. E a dificuldade é saber que fator é esse. Considerando, então, que na risosfera eu tenho uma grande densidade de micro-organismos, eles vão disputar aquele espaço. Opa, cheguei primeiro, eu vou ficar aqui, aqui está bom. Então, a gente vai perceber que a risosfera não é um local de amiguinhos, pelo contrário, é um local onde ocorre um antagonismo muito forte, cada um tentando ali limitar o desenvolvimento do outro. Então, a gente tem uma comunidade grande, diversa e que vai competir. Então, se a gente fosse olhar o antagonismo quanto a azotobacter na risosfera de diferentes plantas, a gente percebe que no solo risosférico existe um predomínio desses micro-organismos em relação ao que acontece no solo não risosférico. Então, a quantidade, o percentual de micro-organismos capazes de exercer algum tipo de antagonismo é muito maior na risosfera do que no solo não risosférico. Isso demonstra que é assim, que essa liberação de compostos que interferem pode ocorrer tanto pelos micro-organismos, mas também pode ocorrer pela própria planta. A planta, ela tem potencial de liberar substâncias do seu metabolismo secundário. O que quer dizer isso? São compostos que não são essenciais para ela, mas que quando ela produz, isso traz para ela algum tipo de vantagem, algum tipo de adaptação ao ambiente. Nós chamamos esses compostos de aleloquímicos. Então, esses compostos, eles vão interferir na dinâmica da comunidade microbiota. Eles podem, então, ser produzidos por essas plantas e vão interferir na questão de micro-organismos fitopasitogênicos. o coruscense de bactérias vai ser interferido, vai ser influenciado e eles têm papel importante no quê? Na interação desses organismos com a comunidade vegetal. Um exemplo. Exemplos que inibem o desenvolvimento de micro-organismos. Então, cada cultura produz um tipo de substância alelopática. então, isso vai interferir em determinados grupos. Porém, nem toda substância alelopática ela vem para inibir o desenvolvimento microbiano. Pelo contrário, tem muitas substâncias alelopáticas que vão servir como sinal molecular para permitir a interação. Então, quando a gente fala da simbiose que existe na fixação biológica de nitrogênio na nodulação ou quando a gente fala na formação de micorrisas a gente tem um composto muito importante que são os flavonoides. Então, os flavonoides eles estão totalmente relacionados à simbiose que acontece desses micro-organismos com as plantas. As lectinas também têm uma relação tanto na formação dessa simbiose tanto na formação de interações parasitárias patogênicas então tem vários compostos que estão relacionados a essa interação. Então, uma vez que compostos diversos estão sendo liberados nessa risosfera isso pode então beneficiar as interações benéficas como pode interferir nas interações patogênicas. Então, esses exudados que estão sendo ali presentes na risosfera podem interferir na formação desses no desenvolvimento desses micro-organismos patogênicos. então a gente percebe que algumas substâncias vão inibir esses micro-organismos vão inibir a germinação vão inibir o desenvolvimento desses propósitos. Muito bem! Mas é só a planta que vai estar liberando isso? Não! Como a gente já falou a risosfera então é um local de antagonismo amplo. Então, diferentes micro-organismos liberam diferentes substâncias um tentando inibir o outro. Isso traz para a gente a possibilidade de explorar o que? O que nós chamamos de controle biológico. Por quê? Porque diferentes compostos são produzidos por diferentes micro-organismos afetando diferentes patógenos e possibilitando o controle de diferentes doenças. Essa tabela aqui já é uma tabela bem antiga. A gente hoje tem alguns organismos que a gente usa eles como referência. Um deles é o bacilos. O bacilo subtilis tem sido amplamente utilizado traz aí uma série de compostos que são produzidos e interferem nesse desenvolvimento de patógenos. Então compostos voláteis, compostos não voláteis, PKS, INRPS, polipeptídeos, tem uma série de compostos que são produzidos. A cada dia se descobre novos compostos e eles vão sendo testados. Esse trabalho aqui é um trabalho de 2019 e a cada momento eles estão aumentando o que? Essa relação. A relação do que? De quais compostos estão produzidos e contra quais micro-organismos eles podem ter atividade antimicrobiana. Então a cada dia se conhece, se fazem testes para descobrir quais organismos alvos cada composto pode ser utilizado. Perdão. Muito bem. Micro-organismos da risosfera, mas a gente tem um grupo específico que nós chamamos de micro-organismos endofíticos. O que que quer dizer isso? Micro-organismos endofíticos eles já estão aonde? Eles já estão dentro daquele tecido vegetal. Então eles vão viver parte ou todo o seu ciclo em tecido de plantas vivas. Porém eles não podem causar sintomas de doenças. Então é muito importante a gente entender esse conceito. Então micro-organismos que vivem no interior dos tecidos vivos, mas não causam sintoma de doença. A maior parte desses micro-organismos eles podem estar vindo ali do solo, então você já percebe ele na risosfera, mas eles também podem estar em outros tecidos. Você encontra esse micro-organismo no caule, na folha, até na própria semente. Por isso muitas das vezes se imagina que a semente seja uma fonte de origem desses micro-organismos. Então esses micro-organismos conseguem se manter no interior da semente e vão ser a fonte desses micro-organismos da risosfera. Como é que eles podem entrar no tecido vegetal? De diferentes maneiras. Então uma injúria pode ser um ponto de entrada, um ponto de emergência da raiz lateral, na folha, um estômato pode ser um ponto de entrada. Então o importante é que eles consigam entrar sem fazer o que? Sem ativar os mecanismos de defesa da planta. Qual é a vantagem de um micro-organismo ao invés dele permanecer na risosfera ele explorar um tecido interno dessa planta? Ele viver de uma forma endofítica. A vantagem é que ele vai estar menos sujeito à interferência do que? Dessas variações que nós vimos. Então na risosfera a gente viu que diferentes processos causam mudanças. No interior do tecido vegetal a variação é menor. Então ele consegue ocupar um micro-nicho muito melhor para o seu desenvolvimento. Quais os micro-organismos que são endofíticos? Quais os tipos de função eles desenvolvem? A maioria dos micro-organismos endofíticos também são encontrados na risosfera. A maioria deles. O que às vezes muda é a quantidade. Alguns são encontrados uma quantidade muito superior endofíticamente do que na risosfera. Alguns são específicos endofíticos, mas a grande maioria ocupa os dois nichos. A gente fala muito quando a gente fala de fixação biológica de nitrogênio e quando a gente fala de micro-organismos promotores do crescimento vegetal. Então são micro-organismos que têm uma ampla capacidade de interagir com essas plantas e interferir no seu desenvolvimento. Tá. E como é que esses micro-organismos interferem no desenvolvimento vegetal? A gente já destacou que a presença do micro-organismo interfere com a planta. A planta vai perceber aquele micro-organismo e vai ter uma variação no seu desenvolvimento. E uma das coisas que a gente vai perceber é que na presença de micro-organismo ocorre um aumento também do que? Da exudação. Aquele percentual que a gente falou do carbono que era enviado para a raiz e que era liberado na forma de exudados ele vai aumentar quando a planta percebe que existem micro-organismos ali que podem ser interessantes para ela. Uma outra coisa importante é que esses micro-organismos podem ser produtores de substâncias reguladores do crescimento de plantas do crescimento vegetal. Essas substâncias são produzidas tanto pelo micro-organismo quanto pela planta. Quando a planta produz nós chamamos de fito-hormônios. Então aquelas classes de fito-hormônios que a gente estuda lá na fisiologia vegetal alfinas de birelina sisoquinina etileno ácido-abcísio todos eles podem ser considerados como substâncias reguladoras do crescimento vegetal. Então quando esses micro-organismos produzem essas substâncias elas mexem no que? No equilíbrio na relação que existe no tecido vegetal. O hormônio ele tem uma relação específica. Então quando o micro-organismo ele produz mais ele mexe nesse balão. O micro-organismo ele só produz um tipo de regulador de crescimento? Não. A maioria dos micro-organismos produz de várias classes. O que varia é a proporção. Tem um que produz mais oxina tem outro que produz mais de birelina e por aí vai. Então se a gente fosse observar diferentes espécies de azotobáxia e azospirilo a gente vê que o tipo de regulador de crescimento produzido varia. Então alguns produzem mais do ácido acético outros já produzem mais do das birelinas da citocinibaria em relação ao micro-organismo. Tá. E esses compostos? Então se eles são produzidos e eles mexem no balanço hormonal da planta isso interfere no desenvolvimento dela. Por isso nós dizemos que as bactérias que são produtoras dessas substâncias elas são chamadas de rizobactérias promotoras do crescimento de plantas do crescimento vegetal. Então preste atenção então as bactérias elas produzem essas substâncias e essas substâncias mudam o desenvolvimento vegetal promovendo o crescimento. Logo a gente tem essas famosas rizobactérias promotoras do crescimento de plantas. Ou em inglês que a gente vê muitos trabalhos em inglês a gente chama de PGPR. Muito bem. O conhecimento dessas bactérias já é algo muito antigo. Se a gente olhar aqui trabalho de 98 e esse trabalho ele já vem aí de tempo. Então já se sabe há tempos de bactérias que são capazes de produzir substâncias que promovem o desenvolvimento vegetal. Mas por tudo isso que a gente vem estudando ainda existe uma limitação na utilização prática desses micro-organismos. Por quê? Porque uma bactéria para ser considerada promotora do crescimento vegetal ela tem que viver na resosfera sem estabelecer relações simbióticas. Então ela vive ali interage com a planta a planta interage com ela mas não pode ser uma interação estreita uma relação simbiótica. Não. Vai produzir essas substâncias que interferem na nutrição ela pode controlar citopatógenos ela pode produzir antibióticos ou fãs. Então esse conceito não era só que produzissem substâncias reguladoras do crescimento esse era o conceito inicial. Hoje em dia percebe-se a cada dia que essas bactérias elas têm efeitos diversos para o desenvolvimento das plantas. Então hoje em dia o conceito de TGPR de risobactérias promotoras do crescimento vegetal ele se divide em dois grandes grupos. Um grupo que está relacionado ao efeito na nutrição da planta e outro que está relacionado ao biocontrole ao desenvolvimento a proteção contra desenvolvimento de doenças desenvolvimento desses patógenos. Bom então a gente começa a perceber que as substâncias que promovem o desenvolvimento aqueles hormônios fazem a parte de apenas um grupo mas existem uma série de outras coisas que interferem na nutrição por exemplo fixação de nitrogênio solubilização de fosfato solubilização de potássio produção de siderófros então são várias coisas que vão interferir na nutrição e junto a isso aquele mesmo micro-organismo ele também pode atuar no biocontrole porque ele pode produzir antibióticos enzimas hidrolíticas a própria produção de siderófros que vai interferir a indução de resistência sistêmica a produção de ectopolis saccharides então quando a gente fala numa bactéria promotora do crescimento de planta a gente tem que entender que engloba tudo isso então esse conceito aqui ele é muito mais amplo e como eu disse é um conceito que já se conhece há muito tempo já se conhece de bactérias que tem ali em vitro em laboratório esse potencial falta faltava ainda a gente conseguir entender isso nas condições ambientais e de forma econômica essa utilização por que faltava porque agora em 2021 publicado em 11 de março de 2021 a Hungria e pesquisadores da Embrapa Soja fizeram publicar um trabalho lembra da Maria Ângela Hungria daquele vídeo que a gente fez o trabalho então ela é uma pesquisadora que ela tem aí trabalhado bastante nessa parte aí de inoculantes de bactérias promotoras do crescimento de plantas e eles acabaram de liberar um trabalho que fazem o que? Mostrando que a inoculação tanto na semente quanto foliar dessas PGTRs em braquiária pode ocorrer de forma econômica e em condições ambientais favorecendo o desenvolvimento dessa planta então o resumo do resumo desse trabalho eu peguei só um gráfico aqui pra gente visualizar ele é um trabalho que ele foi desenvolvido em quatro sartas se eu não me engano ele tem dois experimentos em casa de vegetação e sete experimentos então então é um trabalho amplo tá mas de um modo geral o que que eles perceberam? que essa braquiária quando ela não tinha inoculantes quando ela não recebia as bactérias ainda que ela recebesse adubação nitrogenada o desenvolvimento dela era muito menor muito bem aí o que que eles perceberam? que a inoculação com a zospirilum brasilense já trazia um benefício só ele sozinho sem colocar nitrogênio mas se você colocasse a zospirilum e fizesse uma adubação o desenvolvimento era muito superior e o mesmo foi observado pra quem? pra pseudomonas florentes por quê? porque ela sozinha ela já trouxe um benefício mas quando você coloca o nitrogênio e a bactéria o ganho é ainda maior e tanto faz assim de uma maneira geral se você fez essa inoculação via semente ou se você fez essa inoculação foliar via semente parece que o efeito da adubação nitrogenada é um pouco superior mas a inoculação foliar ele também traz benefícios ah mas por quê? a gente tá falando o quê? de braquiária então se você já tem uma pastagem formada você não vai ter como fazer a inoculação via semente então a inoculação foliar ela passa a ser uma possibilidade útil e que traz benefícios pra essa planta e isso esse trabalho ele foi lançado então em março desse ano e agora dia 27 de julho alguns dias atrás no site da Embrapa saiu essa notícia do que? de uma inoculação multifuncional que está revolucionando as pastagens brasileiras o que que é isso? como é que é isso? é um inoculante formado por dois micro-organismos uma tecnologia que veio pra aumentar a biomassa dessa planta e aumentar a absorção de nitrogênio fósforo potássio esse é um trabalho então que ele está sendo desenvolvido pela Embrapa qual é o papel da Embrapa? a Embrapa ela foi responsável pelo isolamento desses micro-organismos pelos testes desses micro-organismos né então se descobriu qual era a melhor combinação porque quando a gente fala em antospirilum brasileiro tem vários qual é a melhor estirco? quando fala em pseudomonas florentes tem várias qual era a melhor estirco? e quem disse qual eram as duas que tinham que ser combinadas? quem trouxe isso foi a Embrapa tá? porém pra tornar isso de uma forma né disponibilizar pro produtor tá se percebendo que a parceria privada tem sido o caminho que tá sendo escolhido na formulação desses inoculantes então esse inoculante ele já está disponível pros produtores mas de uma forma de uma empresa parceira que é a Biotrópica então eles lançaram esse Pastomac que é o que? uma tecnologia que ela trouxe o inoculante que vem com a pseudomonas o inoculante que vem com o azospirilo e um protetor o aditivo protetor então percebam que interessante por quê? porque assim a pesquisa ela percebeu que não é a melhor coisa não era fazer um inoculante misto imagina você conseguir juntar ali azospirilo e pseudomonas no meio de cultura numa condição ideal pros dois ficou difícil então eles viram que a tecnologia melhor era ter produtos separados só que isso tudo vai junto dentro de um pacote então o produtor ele vai ter que usar os três pacotes os três produtos pra obter o resultado e a recomendação é tanto pra tratamento de semente quanto pra aplicação foliar e isso trouxe pra gente aí mais um videozinho que eu gostaria de mostrar mas infelizmente como eu disse no início da aula eu não tô conseguindo o áudio então não vou mostrar então esse vídeo foi transmitido no dia 28 de julho de 2001 é um vídeo aonde a Embrapa fez esse lançamento desse produto então várias pessoas né da empresa e da Embrapa vieram aí trazer suas considerações e a pesquisadora responsável a Maria Ângela Hungria veio apresentar os principais resultados apresentar essa inovação tecnológica então ela vem abordando algumas coisas que a gente precisa entender a ciência ela não nasce assim porque às vezes a gente fica mas por que que não tem inoculante praquilo por que que deu certo por que que não deu certo então ela vem trazendo um histórico do que que vem acontecendo então o trabalho de seleção dessas estirpes começou há bastante tempo tá então assim o que que se percebeu é que essas estirpes elas foram eficazes pra fazer esse processo e ela destaca no seu trabalho assim que essa emoculação ela precisa ocorrer de maneira como está sendo recomendada tá então ela traz que foi todo um processo uma parceria de mais de uma década outros produtos já foram lançados com essa empresa e agora eles trouxeram o lançamento desse produto tá o que que mais se destaca nesse lançamento né tem mais dois videozinhos que são bem curtinhos que dão pra vocês depois darem uma olhada eu vou deixar os links aonde ela destaca como foi feita a seleção desses micro-organismos ela destaca que no laboratório o que se tem mais é bactéria então tem várias bactérias lá que fixam nitrogênio que solubilizam fosfato que fazem não sei o que mas o difícil é você levar isso pra canto de uma maneira eficiente então ela traz aí um pouquinho desse processo de seleção traz aí o que cada uma dessas bactérias consegue fazer e no final no outro vídeo ela traz também uma noção da importância da gente entender a tecnologia foram vários experimentos pra se chegar nessa recomendação então a gente tem que ter muito cuidado né na hora que eu acho ah não eu vou usar o que o meu vizinho recomendou muito cuidado entendeu respeite essa tecnologia porque ela tem aí né muita pesquisa muitos anos de trabalho até chegar nessa recomendação bom então era isso né essa nossa aula a gente tem aí dos nossos livros textos aí como referência os capítulos da risosfera então era isso pessoal muito obrigada e até a próxima aula tchau 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 Obrigado.